Essa não é a primeira vez que os conselhos tutelares das regiões leste e oeste de Anápolis pedem socorro. Os problemas são os mesmos, salários sem reajuste e falta de estrutura de trabalho. Juntos eles fazem cerca de 500 atendimentos por mês. O conselho tutelar é um órgão protetivo, serve para proteger e fazer com que as leis se apliquem para as crianças também, na questão da proteção, do direito a estudar, do direito ao lazer e dentre outras coisas. Os atendimentos são feitos graças ao esforço dos funcionários. Aqui falta a estrutura mínima para o trabalho. Móveis quebrados, goteiras e infiltrações, faltam rampas de acesso para deficientes. O descaso é tão grande que nem o vidro quebrado da porta de entrada eles conseguiram que fosse substituído. Recentemente os conselhos receberam a doação de móveis novos, mas a demora para mudar as sedes provocou outro problema. Os locais que antes eram usados para o atendimento das famílias agora guardam as doações. Outro problema é a localização dos conselhos. Desde que foram criados há 28 anos, eles funcionam nesse prédio que fica no centro da cidade, quando de acordo com a lei deveriam funcionar separadamente, cada um na sua região, leste e oeste. Esta conselheira não entende o motivo de tanto descaso, já que atuam diretamente na recuperação das crianças e adolescentes. Nós já olhamos esses prédios, já está em trâmites de aluguel já há algum tempo, mas é muito humoroso essa solução. Nós estamos esperando há mais de seis meses.